Técante de tolciva, tem lupa e gruva Técante de tolciva, tem lupa ogruva Técante de tolciva, tem lupa e gruva Se querer ojä então se pote-te technical offer Técante de tolciva, tem lupa e gruva Diva, o que é louco? Diva, o que é louco? Diva, o que é louco? Qualqueraleria! Falta ESPERADO, Que canta burra, que canta burra Toca, toca, vibra Toca, toca, vibra Toca, toca, vibra Viva, tem lupa, gufa Para o DJ, causa, rodin Para o DJ, causa, rodin Para o DJ, causa, rodin De coração Viva, tem lupa, gufa Que canta burra, que canta burra Curica, vibra Tu, causa, rodin Obrigado.